Nas montanhas das Astúrias, na Espanha, por volta do ano 912, nascia um menino cuja vida breve, porém intensa, deixaria uma marca profunda na história do cristianismo. Seu nome era Pelágio, ou Pelayo, como é conhecido em espanhol. Um jovem de coragem incomum, que se tornaria mártir aos 13 anos por sua fé inabalável em Cristo, desafiando o poder do califado de Córdoba em tempos de conflitos intensos entre cristãos e muçulmanos. Hoje, vamos nos aprofundar em sua história, explorando a vida, as provações e a morte heroica de São Pelágio de Oviedo, um exemplo de amor e devoção a Deus, que permanece vivo no coração dos fiéis até hoje. Pelágio nasceu nas Astúrias, uma região montanhosa do norte da Espanha, em uma época de lutas incessantes. Seu pai, que era um nobre cristão, morreu quando ele ainda era muito jovem, deixando-o aos cuidados de seu tio, o bispo Hermogio de Tui, um homem de profunda fé e grande erudição. Desde pequeno, Pelágio era ensinado nas Escrituras e cultivado no amor a Deus. Hermogio via no sobrinho um brilho incomum, uma sede por conhecimento e uma devoção sincera. Os anos passaram, e o jovem Pelágio cresceu em um ambiente de oração e estudo. Seu tio o preparava para ser um líder da igreja, um defensor da fé cristã em tempos de dificuldade. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Em uma das expedições do califado de Córdoba, Hermogio foi capturado e levado como prisioneiro pelos muçulmanos. Na tentativa de negociar sua liberdade, o califa ofereceu a troca do velho bispo pelo jovem Pelágio. Hermogio, apesar de temer pelas provações que seu sobrinho poderia enfrentar, não tinha escolha. Pelágio, corajoso e decidido, aceitou seu destino sem hesitação. Ele entendeu que era um sacrifício necessário e uma prova de sua fé. Aos dez anos, Pelágio foi levado para Córdoba, a opulenta capital do califado, uma cidade repleta de esplendor, cheia de palácios magníficos, jardins exuberantes e mesquitas imponentes. Lá, ele foi colocado em um cárcere, onde as condições eram duras. A cada amanhecer, ele acordava com os gritos dos outros prisioneiros e sentia o peso da incerteza sobre o futuro. O califa Abderramon III estava determinado a usar o menino como um peão político, esperando que os cristãos oferecessem algo de valor em troca de sua liberdade. No entanto, o resgate nunca veio. Pelágio, ainda uma criança, foi deixado à mercê de seus captores, mas sua fé permaneceu inabalável. Durante três longos anos, Pelágio foi mantido como refém. Na prisão, ele era frequentemente visitado por emissários do califa que tentavam persuadi-lo a renunciar ao cristianismo. Eles lhe traziam roupas ricas, alimentos exóticos e faziam promessas de uma vida confortável, tudo isso em troca de uma simples conversão ao islã. Em uma das visitas, um conselheiro do califa lhe disse. Menino, por que escolhe sofrer? Renuncia à tua fé e serás tratado como um príncipe. Terás riqueza, poder e uma vida longa e feliz. Mas Pelágio, com a maturidade que superava sua idade, respondia calmamente. Nada neste mundo vale mais que minha fé em Cristo. Prefiro morrer mil mortes a trair o meu Senhor. Intrigado pela coragem e pela firmeza do jovem prisioneiro, o califa Abderramão III decidiu encontrá-lo pessoalmente. Esperava ver um garoto amedrontado, abatido pelo cativeiro, mas, ao invés disso, encontrou um menino de postura altiva, olhar sereno e uma expressão de paz que desafiava a lógica. O califa, impressionado, lhe perguntou. Quem te dá tanta força, menino? Pelágio, com sua voz suave, mas firme, respondeu. Minha força vem de Cristo. Ele é o meu Rei e meu Senhor. E mesmo que meu corpo sofra, minha alma está em paz, pois estou nas mãos de Deus. Abderramão, surpreso pela resposta, resolveu testar a fé de Pelágio ainda mais. Ele o levou ao magnífico salão do palácio, adornado com tapetes persas, mármores brilhantes e lâmpadas douradas que pendiam do teto, projetando sombras dançantes nas paredes. Ali, o califa ordenou que fosse servido um banquete. Pratos suntuosos de carne, frutas e doces exalavam aromas que faziam qualquer um salivar de desejo. Ao lado do banquete, uma mesa com livros sagrados do Islã. O califa aproximou-se e fez uma última proposta. Tens diante de ti a vida que podes ter, se renunciares ao teu Deus. Olha esta mesa, contempla este banquete, e imagina o que mais poderás conquistar. Converte-te ao Islã, e tudo isso será teu. Pelágio, mesmo faminto e fraco pelos anos de cativeiro, voltou-se para o califa com uma calma impressionante. Seus olhos brilharam de convicção quando ele respondeu. Não se compra a fé com riquezas deste mundo. Nada me separará do amor de Cristo. O califa, enfurecido com a rejeição, ordenou que Pelágio fosse levado para ser torturado. O menino, ainda assim, não mostrou medo. Pelo contrário, ele começou a cantar hinos, suas palavras ecoando pelos corredores do palácio, como se estivesse em uma celebração, e não a caminho do martírio. A tortura começou de forma brutal. Primeiro, o jovem foi açoitado com correntes de ferro. A cada golpe, sua carne rasgava e o sangue jorrava, tingindo de vermelho o chão de pedra. No entanto, Pelágio não gritou, não implorou por misericórdia. Ele apenas murmurava orações, sua voz suave subindo como uma melodia de esperança. Os carrascos, frustrados com sua resistência, intensificaram a violência. Eles esticaram seus membros até quase romperem seus ossos, mas Pelágio permaneceu firme, seus lábios ainda sussurrando palavras de fé. O califa, ao saber disso, ordenou algo ainda mais cruel, que fossem aplicadas lâminas aquecidas sobre sua pele. A dor era insuportável, e o cheiro de carne queimada encheu o ar, fazendo com que muitos dos presentes se afastassem com náusea e horror. Mas, mesmo assim, Pelágio não recuou. Um dos torturadores, atordoado pela coragem do menino, chegou a perguntar-lhe. Por que não clamas por socorro? Por que não imploras pela tua vida? E Pelágio, em meio à dor excruciante, sorriu levemente e respondeu. Minha vida já está nas mãos do meu Senhor. Só temo a perda de minha alma, não a do meu corpo. A essa altura, muitos dos presentes começavam a murmurar entre si. Alguns, comovidos com a bravura de Pelágio, perguntavam-se se o califa não estava cometendo um erro ao martirizar um menino tão jovem e cheio de fé. Outros começavam a duvidar do próprio poder do califa diante da força inabalável de um simples menino cristão. Percebendo que não conseguiriam quebrar a fé de Pelágio, os torturadores seguiram as ordens de Abderramão III e decidiram encerrar sua vida de maneira cruel. Eles amarraram o menino a uma roda de tortura, esticando seu corpo até o limite, tentando arrancar cada gemido, cada súplica, mas Pelágio permanecia sereno. Então, decidiram desmembrá-lo, pedaço por pedaço, na tentativa de provocar dor suficiente para quebrá-lo. Mesmo nesse momento extremo, Pelágio manteve seus olhos voltados para o céu. Alguns dizem que ele começou a ver visões, talvez de anjos, ou do próprio Cristo, que parecia sussurrar palavras de conforto. Seus lábios, já manchados de sangue, continuaram a mover-se em oração até o último suspiro. Em 925, Pelágio deu sua vida pela fé. Após a morte de Pelágio, a notícia de seu martírio se espalhou rapidamente por toda a Península Ibérica. A corte de Córdoba, onde ele foi torturado, estava repleta de histórias que corriam de boca em boca. Alguns diziam ter visto uma luz celestial rodeando o corpo do jovem mártir, enquanto outros afirmavam ter ouvido cânticos angelicais no momento de sua morte. A cruel execução não havia silenciado Pelágio, ao contrário, seu nome agora ecoava em todos os cantos como um símbolo de fé inabalável. Pouco tempo após seu martírio, começaram a ser atribuídos milagres à sua intercessão. Disse que, em um pequeno vilarejo próximo a Córdoba, uma mulher cega recobrou a visão ao tocar uma fita embebida com o sangue de Pelágio, que um soldado cristão havia secretamente levado consigo para fora do califado. Ao mesmo tempo, um homem paralítico que ouviu falar da coragem do menino mártir começou a rezar com fervor por sua intercessão, e, para surpresa de todos, levantou-se e começou a andar novamente. Esses eventos despertaram o interesse dos cristãos e fomentaram a devoção popular. Os rumores dos milagres chegaram a Leão, onde o bispo local, sensibilizado pela história do jovem mártir, solicitou que suas relíquias fossem trazidas para a cidade. Em 967, o corpo de Pelágio foi transportado em uma procissão solene para Leão. Durante o percurso, as multidões se aglomeravam nas ruas, movidas pela fé e pela esperança de que um toque ou uma prece diante das relíquias pudesse curar suas enfermidades ou aliviar suas dores. Dizem que muitos enfermos encontraram a cura ao passar perto do cortejo sagrado. O traslado das relíquias se tornou um evento marcante, e as histórias dos milagres atribuídos a São Pelágio aumentavam a cada dia. Durante o período de exposição de suas relíquias em Leão, o filho de um nobre, considerado morto após uma febre terrível, teria recuperado a vida após a mãe desesperada ter rezado fervorosamente diante dos restos mortais do santo. Com o tempo, Leão se tornou um importante centro de peregrinação para devotos de toda a Europa. Contudo, em 985, uma nova decisão foi tomada. As relíquias de Pelágio seriam transferidas para Oviedo, sua terra natal, em um novo esforço para preservar a memória do santo em sua região de origem e fortalecer a fé dos cristãos da região das Astúrias. A viagem foi organizada com toda a pompa e reverência que um santo tão jovem e corajoso merecia. Durante o caminho, o cortejo foi saudado por multidões que se ajoelhavam em oração. Relatos dizem que, em vários momentos, um aroma doce e inexplicável tomava o ar, e uma luz suave parecia envolver o esquife. Alguns afirmaram ver uma pomba branca sobrevoando o cortejo, um símbolo do Espírito Santo guiando o jovem mártir para o repouso eterno. Em Oviedo, as relíquias de São Pelágio foram recebidas com grande celebração. A cidade se transformou em um centro de devoção fervorosa, e a catedral onde suas relíquias foram depositadas logo se tornou um local de peregrinação. A fama do jovem mártir continuava a se espalhar, e muitos dos que chegavam ao local relatavam milagres, curas e visões que experimentaram ao rezar junto ao túmulo do santo. São Pelágio rapidamente se tornou um símbolo de resistência para os cristãos em toda a Europa. Em um período em que a Península Ibérica era palco de incessantes batalhas religiosas, sua história se tornou uma poderosa narrativa de coragem em frente à opressão e de fidelidade à fé cristã. Sua juventude apenas reforçava o drama de seu sacrifício. Se um menino de 13 anos podia suportar tamanha aprovação, qual desculpa poderiam os outros cristãos dar para não manterem firmes suas próprias crenças? O culto a São Pelágio se espalhou não apenas na Espanha, mas também para outros países da Europa. Igrejas foram dedicadas a ele, e ordens religiosas começavam a adotar o santo como patrono. Na Alemanha e na França, registram-se lendas de soldados e cavaleiros que, em meio a batalhas, invocavam seu nome, pedindo força e coragem, e afirmando terem recebido visões do jovem mártir que os guiava e encorajava. A devoção a Pelágio também encontrou uma expressão única entre os camponeses e as comunidades locais. Durante as colheitas, muitos camponeses rezavam para São Pelágio, pedindo por sua proteção contra pragas e tempestades. Nas aldeias, ele era invocado em tempos de seca, pois se acreditava que sua pureza juvenil era capaz de trazer as chuvas abençoadas dos céus. Muitas festas religiosas locais passaram a incluir procissões e celebrações em sua honra, mantendo viva sua memória e sua história por séculos. Ao longo dos séculos, a figura de São Pelágio de Oviedo continuou a inspirar fiéis com sua extraordinária coragem. Um jovem que, em vez de escolher a segurança e o conforto, escolheu a fidelidade a Cristo, mesmo sabendo que isso significava sua morte. Sua história é uma poderosa lembrança de que a fé verdadeira não conhece limites de idade, nem se curva às pressões do mundo. A coragem de Pelágio desafia todos nós a refletirmos sobre o valor que damos às nossas próprias crenças. Em uma época de tantas incertezas e desafios, o exemplo do jovem mártir nos convida a ponderar se estamos dispostos a sacrificar nossos confortos e privilégios por aquilo em que realmente acreditamos. A vida e o martírio de São Pelágio de Oviedo são um chamado à perseverança e à coragem diante das adversidades. Ele nos mostra que, mesmo em um mundo cheio de tentações e dificuldades, é possível manter-se firme na fé e fiel aos princípios de Cristo. Sua história é um lembrete de que, embora o sofrimento seja uma realidade da vida, há uma glória que nos espera quando permanecemos fiéis ao nosso chamado. Quantas vezes permitimos que as pressões do mundo nos afastem de nossa fé e de nossos valores? Será que temos a coragem de São Pelágio para nos mantermos firmes, mesmo diante das maiores adversidades? Oração a São Pelágio de Oviedo Querido São Pelágio, exemplo de pureza e coragem, que enfrentaste a dor e o sofrimento com a força da tua fé, e intercede por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis em nossos compromissos cristãos, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos desviar do caminho certo. Que possamos, inspirados pelo teu testemunho, enfrentar nossas próprias dificuldades com a mesma força e confiança. Que jamais temamos a verdade, e que sempre coloquemos nosso coração em Deus. Amém. Queridos amigos, a vida de São Pelágio de Oviedo é um exemplo poderoso de como a fé e a coragem podem vencer mesmo as provações mais duras. Um jovem de apenas 13 anos que, em meio a tormentos, escolheu a fidelidade a Cristo, recusando riquezas e glória terrena. Sua história nos lembra de que, não importa nossa idade ou situação, sempre podemos testemunhar nossa fé com coragem e determinação. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, e deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer a vida inspiradora de São Pelágio. E agora, queremos ouvir você, em sua vida, há um momento em que precisou ser corajoso em sua fé, como São Pelágio? Conte-nos nos comentários e compartilhe suas experiências conosco. E aí E aí E aí E aí E aí